Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Laboratório deve pagar R$ 54 mil de indenização por morte causada por soro contaminado. Na reportagem especial vamos falar sobre taxa de corretagem de imóveis. Você vai saber se essa cobrança é considerada legal e por que muitos consumidores têm recorrido à justiça para receber o valor de volta. E ainda, a validade de testamento escrito de próprio punho não é reconhecida. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão envolvendo um laboratório que terá que pagar R$ 54 mil de indenização ao pai de uma criança que morreu após ter sido contaminada por bactérias presentes no soro. Em São Paulo, o pai de uma criança que morreu após receber soro contaminado durante internação na Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro vai ser indenizado pelo laboratório labor médica responsável pelo medicamento. A terceira turma do STJ manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de que houve falha no controle e na produção do soro administrado à criança. De acordo com o pai, em 2001, a criança foi levada para a casa de saúde por causa de uma virose e medicada com soro fisiológico da labor médica. Após sentir fortes dores no braço, o quadro clínico piorou e três dias depois a criança morreu. Segundo o pai, exames perenciais constataram que a morte foi causada pela presença de bactérias no soro usado no filho. A Justiça Paulista condenou o laboratório a pagar R$ 54 mil por danos morais, além de pensão mensal por tempo determinado. A responsabilidade da casa de saúde foi afastada. Por meio de recurso especial no STJ, a labor médica alegou que não houve administração do soro na criança. Para o laboratório, não ficou demonstrado nexo de causalidade entre a morte e o uso do soro. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que os laudos concluíram que houve responsabilidade exclusiva do laboratório. Segundo a sentença, a contaminação ocorreu durante as etapas do processo de produção do soro. No voto, a ministra também zentou a casa de saúde da responsabilidade pela morte da criança. O Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula que obriga clientes de cartão de crédito a fornecer dados pessoais a terceiros. Ao adquirir um cartão de crédito, é importante ler bem o contrato, para não cair em nenhum tipo de armadilha. Em alguns casos, ao assinar o contrato de prestação de serviços do cartão, o cliente autoriza, muitas vezes sem saber ou concordar, que seus dados pessoais e movimentações financeiras sejam repassados para outras empresas. Esse advogado explica que esse tipo de imposição é contra a lei. O consumidor só é prejudicado na medida em que terá seus dados, sua vida, seu padrão de consumo compartilhado e certamente terá aqueles incômodos, como todos nós já tivemos, de alguém ligando, oferecendo produtos, oferecendo serviços, conhecendo a nossa vida e violando o inciso décimo do artigo 5º da Constituição, que diz que são invioláveis, dentre outros, a vida privada. Em São Paulo, a Associação Nacional de Defesa da Cidadania e do Consumidor entrou na Justiça contra o Banco HSBC. Segundo a entidade, a instituição financeira inseria nos contratos cláusula abusiva, que autorizava o repasse de informações cadastrais dos clientes para empresas parceiras. A Justiça Paulista reconheceu o caráter abusivo da cláusula. O banco recorreu da decisão. O caso chegou ao STJ e os ministros da quarta turma não aceitaram o argumento do banco de que os consumidores autorizam o fornecimento de dados não sigilosos ao assinarem os contratos de adesão. Para os magistrados, a imposição da autorização em contrato de adesão é considerada abusiva e fere os princípios da transparência e da confiança nas relações de consumo. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, considerou que o repasse de informações, além de tornar o cliente vulnerável, não é fundamental para a execução do serviço contratado. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, anterioridade do nome empresarial não é suficiente para anular o registro de uma marca. Criada em 1996, a Lei da Propriedade Industrial regula os direitos e obrigações do setor, inclusive no que se refere ao registro da marca. O critério de anterioridade do nome empresarial é um dos itens previstos na lei no caso de empresas com nomes semelhantes ou iguais. A anterioridade serviu como base em ação que buscava anular o registro de marca semelhante. A empresa Chocolates Franz de Santa Catarina recorreu à justiça para anular o registro da Franz Alimentos, localizada em São Paulo. De acordo com o processo, a marca catarinense foi fundada em 1995, um ano antes da outra empresa, e por isso buscava detenção e exclusividade da marca Franz. As duas empresas usavam o nome em referência a seus fundadores. A relatora do caso no STJ, a ministra Nancy Andrigui, ressaltou que, apesar de serem do ramo alimentício, as empresas atuam em segmentos diferentes, uma de chocolates e a outra de carnes, e por isso deve ser aplicado o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que sejam de produtos diferentes. Além disso, a relatora destacou que o Código Civil de 2002 assegura exclusividade para o uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado. Tanto a empresa de Santa Catarina quanto a de São Paulo tinham apenas registros locais. A lei de 1996, ela define a anterioridade como um critério rígido. No entanto, o Código Civil de 2002, que não é uma lei especial, no capítulo de empresa, nos explica que essa anterioridade, ela só se restringe ao estado da federação onde o nome está registrado. No caso de que se cuida, a empresa France Chocolate, que é de Santa Catarina, só tinha registro em Santa Catarina. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E por isso, nós reunimos jovens para conversar sobre direitos e deveres. No programa STJ Cidadão, você vai saber o que eles pensam sobre o papel da família, da sociedade e do governo, quando se trata de proteção ao menor. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre seguro DPVAT. Ele vai explicar o porquê desse seguro, como é calculado o valor e quem tem direito a esse benefício. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre taxa de corretagem de imóveis. Eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O STJ Notícias está de volta para falar sobre uma cobrança que deixa muitos consumidores na dúvida. É que ao comprar um imóvel novo, o comprador paga cerca de 5% a 6% de taxa de corretagem aos intermediadores da compra. Porém, alguns consumidores têm recorrido à justiça para receber esse dinheiro de volta. Mas afinal, essa cobrança é considerada abusiva ou não? Para falar sobre esse assunto e também responder dúvidas recebidas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado Cláudio Sampaio. Cláudio, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Obrigado, é um prazer. Antes da gente começar a responder as dúvidas dos internautas, dos telespectadores, também falar um pouco mais sobre esse assunto, convido você e a você e do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem especial sobre esse tema. Vamos ver? Corretores costumam cobrar taxas que chegam até 6% do valor do imóvel pela venda. Para ficar mais claro, se um imóvel custa R$ 500 mil, o corretor fica com R$ 30 mil e a incorporadora com R$ 470 mil. A taxa não pode ser acrescida do que é anunciado como valor de venda do imóvel. Ao receber o contrato da compra de um apartamento na planta de R$ 215 mil, Bruno percebeu que tinha algo a mais. Vou pagar R$ 13 mil para comprar um imóvel de R$ 215 mil, sendo que esse valor nem está no contrato, esses R$ 13 mil. É isso mesmo, então o consumidor está indo comprar um imóvel e ele ainda paga um dinheirão para um terceiro, ele foi até o stand, o corretor não fez nada, ele não saiu, não foi bater perna, não saiu de carro, não gastou gasolina, não fez nada. Ele ficou lá no stand e nós fomos lá e só compramos o imóvel. Ao procurar um advogado, Bruno descobriu que a empresa estava agindo de má fé. O desembargador, que analisou o caso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, reconheceu o erro. E no voto dele ele falou, tudo que o consumidor está adquirindo tem que estar no contrato. Se não está no contrato, a cobrança é indevida. Aí por esse motivo ele mandou devolver em dobro a taxa de corretagem. O prédio ainda estava com uma série de defeitos e o imóvel não estava de acordo com a planta. Nós entramos com uma ação de rescisão aqui no Tribunal de Justiça, uma ação que correu muito rápido, demorou poucos meses e a construtora foi condenada a devolver o dinheiro e pagar a multa que estava prevista no contrato. O Código de Defesa do Consumidor diz que o cliente pode, a qualquer momento, desistir da compra de um imóvel na planta, principalmente quando a construtora atrasa a entrega ou entrega o imóvel em condição diferente do que prometeu. Foi o que aconteceu com Maria Sueli. Ela pagou mais de 14 mil reais de taxa de corretagem, mesmo encontrando sozinha o apartamento de quase 240 mil reais neste prédio no Distrito Federal. Eu fui lá no local, fechei o negócio, olhei o apartamento, gostei. O imóvel era para ser entregue seis meses depois, o que não aconteceu. Com a demora, ela entrou com o processo de desistência e teve também que recorrer à justiça para ter a taxa de corretagem devolvida. Na hora que correu o processo, os trâmites, que eles não aceitou a cor, não aceitou o propósito, falou que não tinha, foi lá no Juizado Especial, na primeira vara lá em Ceilante, e depois o processo foi lá para a primeira turma, segunda turma, depois veio a decisão, eles não deu problema para pagar, não. Agora, a empresária aguarda na justiça o valor pago por um imóvel que não recebeu. Casos como esse deram início a vários processos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que na compra de imóvel na planta, quem paga pela taxa de corretagem é o comprador, mas desde que seja informado logo de início sobre o valor. Ele também não pode ser pego de surpresa durante as negociações. Além disso, para os ministros do STJ não cabe pagamento de corretagem quando o negócio não é concluído por desistência de uma das partes, com a descoberta de risco jurídico ou problemas estruturais no imóvel. A empresa não pode se enriquecer ilicitamente, o proprietário, porque ele vai pegar a unidade novamente para ele e vai novamente revender esse bem. E aí novamente ele vai comprar, vai cobrar essa cobrança de corretagem do novo comprador. Se a culpa foi da construtora, ela deve devolver tudo o que ele pagou, inclusive a corretagem. Agora, se a culpa foi do consumidor, não conseguir aprovar seu crédito, o serviço foi prestado. E por o serviço ser prestado, a Justiça considera que não deve restituir. Com relação à taxa de assessoria técnico-imobiliária, conhecida como SAT, o STJ entende que é abusivo repasse ao consumidor, pois não é serviço autônomo como a comissão de corretagem. O valor é cobrado pelas construtoras sobre 0,8% do preço do imóvel adquirido pelo consumidor. A quantia é destinada aos advogados da construtora por terem redigido o contrato de compra e venda, além de corresponder por serviços do negócio. Às vezes ele não concorda, mas acaba pagando. E isso não retira o direito dele de ir até a Justiça buscar uma reparação. Mesmo sabendo que ele pagou e é ilegal. Ele é vulnerável, ele se tornou vulnerável e ele tem direito sim de buscar reparação judicial. Pois é, doutor Cláudio, nós vimos aí na reportagem que a taxa de corretagem não pode ser cobrada a parte do contrato da compra do imóvel. O ponto nodal é o direito de informação. Assim que o consumidor se dirige a um stand, deve haver uma explicação clara por parte da vendedora sobre o preço total do imóvel, o preço da comissão de corretagem. E se for ele, comprador, que assumisse esse ônibus do pagamento da corretagem, isso tem constado um contrato de compra e venda também, de uma cláusula específica e clara sobre o assunto para que ela tenha validade. E para o judiciário, principalmente para o STJ, quando não há essa informação clara com relação à taxa de corretagem, o valor do imóvel, o consumidor tem direito a uma indenização e o dinheiro de volta, né? Desistir da compra. Ele tem direito, ele pode continuar com a compra, se o imóvel estiver em perfeitas condições, ele pode continuar com a compra e cobrar a comissão de corretagem. E se realmente ficar provado que não for respeitado o direito de informação, ele vai receber esse valor da corretagem, corrigido monetariamente, com juros, de forma simples, não de forma dobrada como durante alguns anos foi ventilado no judiciário. Vamos ver agora as dúvidas dos internautas. Vamos ver a primeira, do André Pinheiro, ele mandou pelo Facebook. Algumas imobiliárias cobram taxa de divulgação, taxa de prioridade, taxa de propaganda para aumentar ainda mais a taxa de corretagem. Isso está correto? Não, essa prática não é lícita, é uma prática enganosa e abusiva contra o consumidor. Então, sempre que acontecer esse tipo de situação, o consumidor pode se recusar a pagar ou se tiver pago, não tiver jeito para fazer a compra que ele muito queira, ele pode cobrar na justiça esse valor de volta. E aí, sim, essas taxas diferentes. Se tiver má fé, ele pode até pedir uma restituição em dobro. O valor da taxa de corretagem tem que estar ali em aproximadamente 6%, é isso? É, o Cresce, de acordo com o Estado do Brasil, os conselhos regulamentam esse valor. Aqui em Brasília, dependendo da negociação, até 8%. Mas a praxe de mercado é em torno de 5% a 6%, realmente. Temos mais perguntas. Vamos ver a próxima. É da Divanete Souza, também mandou pelo Facebook. Nos casos em que a questão é levada à justiça, qual o entendimento que o judiciário tem adotado com relação ao assunto? Bom, nós falamos aí da taxa de corretagem. No caso da taxa SAT, é abusivo, né? É, a taxa SAT, que é a famosa taxa de contrato, já foi consolidada, o que é realmente abusivo. Então, não cabe. E quem pagou, se ainda estiver no prazo de 3 anos, pode ter a restituição de forma simples dessa SAT. Em relação à comissão de corretagem, é de fato o direito de informação, se foi cumprido ou não pela imobiliária ou pela construtora. E se houve a prestação de um serviço, de um serviço realmente, por um profissional com o Cresce, isso é que vai definir realmente se vai ter direito ou não à devolução da comissão de corretagem. E, de acordo com o STJ, quem paga essa taxa de corretagem é o comprador, né? É, de acordo com o entendimento do ministro Paulo de Tasso Sanseverino, que foi abalizado pelos demais ministros da segunda sessão, o comprador paga essa taxa desde que tenha uma cláusula em que o vendedor transfira essa responsabilidade para o comprador. Se não houver essa cláusula de transferência, não é obrigação do comprador pagar taxa. Ótimo. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Júcial Santos. Tem uma dúvida. É legal a cobrança da taxa de corretagem quando o serviço é integralmente prestado diretamente pela construtora? Cai nessa questão, né? Que nós acabamos de falar. Cai nessa questão. E tem duas situações. Pode haver uma construtora que, eventualmente, faça uma venda de imóvel através de um funcionário e não de um corretor de imóveis. Então, nesse caso, obviamente, quem deveria arcar os custos do seu funcionário seria a construtora. Mas se houver um corretor de imóveis habilitado e que preste realmente um serviço de intermediação, também ajudando o comprador naquela compra e também defendendo os interesses do comprador, aí, nesse caso, vai ser devido à comissão de corretagem. Entra aí naquele caso que nós mostramos na reportagem. Vamos ver a nossa próxima pergunta? É do Wagner Brito. Mandou pelo WhatsApp. Ele é lá do Rio de Janeiro. Nos casos de cobrança indevida, até quanto tempo depois de efetivado o negócio, o consumidor que se sentir lesado aí pode pleitear ressarcimento dos valores? Perfeito. O STJ, no ano passado, ele pacificou essa situação dentro do recurso repetitivo, em que o prazo é de três anos para que seja ajuizada a ação pedindo a restituição da comissão de corretagem. Isso. Nossa última pergunta, vamos ver, é do Arthur Fonseca, daqui de Brasília. Em que casos a corretagem é permitida? Em quais hipóteses a corretagem não é permitida? Nós falamos aí os casos que são permitidos, mas quando ela não pode? Corretagem não pode ser cobrada quando, obviamente, não tiver serviço sendo prestado. Sempre que há um serviço de intermediação, mesmo que seja através de um corretor autônomo, e isso for tratado de forma clara e discriminado do valor do imóvel, não sendo acrescido o valor do imóvel, mas compondo o valor. Então, se eu for comprar um imóvel de R$ 400 mil, a corretagem vai estar dentro desses R$ 400 mil. Não pode a construtora ou a imobiliária falar, olha, você vai pagar R$ 400 mil mais um percentual além dos R$ 400 mil. Então, tendo um serviço de corretor, estando discriminado dentro do preço, não há nenhuma ilegalidade e, nesse caso, vai ser obrigatória realmente a comissão de corretagem e seu pagamento. Nós mostramos aí os casos na reportagem, em que as construtoras agiram de má-fé com os consumidores, mas vale lembrar que o consumidor também deve ter atenção às cláusulas, não cair só naquilo que o vendedor, a pessoa que mexe com a corretagem está falando. Exatamente, Rafael. Uma coisa que a gente costuma perceber várias vezes acontecer são pessoas comprando imóveis, que é o bem mais importante da vida de uma pessoa, sem sequer ler as cláusulas do contrato de compra e venda. Às vezes, por afobação ou por pressa, essa pessoa assina um contrato de suma importância, que tem cláusulas que regulamentam várias situações da compra e venda, inclusive a comissão de corretagem, sem ler o contrato. Isso, com certeza, é meio caminho andado para que ela tenha um prejuízo e para que ela tenha problemas nessa compra e venda. É isso, doutor Cláudio, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias, esclarecendo todas essas dúvidas. Muito obrigado. Foi um prazer, Rafael. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, temos uma decisão envolvendo o testamento. Não sai daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça não reconheceu a validade de testamento escrito a próprio punho, por não cumprir os requisitos exigidos em lei. O Código Civil diz, em testamento, toda pessoa pode dispor de todos os bens ou parte deles depois da morte. Para que isso aconteça, existem três formas distintas. O testamento público, o cerrado e o particular. Aquele que só pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se for manuscrito, é indispensável seguir algumas normas legais. O testamento particular exige algumas formalidades pela lei. E essas formalidades, dentre elas, vai ser a exigência de três testemunhas presentes no ato do testamento, para fazer a assinatura e ouvirem em voz alta a leitura do que está disposto, o conteúdo desse testamento. Em um caso que chegou ao STJ, a terceira turma invalidou um testamento escrito de próprio punho por uma mulher, por não cumprir os requisitos exigidos em lei. Ela não tinha descendentes, ascendentes ou cônjuge e queria deixar a herança para os sobrinhos por afinidade e amigos. Os sobrinhos legítimos, que são herdeiros legais, alegaram que o documento não era válido porque não foi assinado pelas testemunhas. Em primeira e segunda instâncias, o pedido dos sobrinhos por afinidade para cumprir o que estava escrito no papel foi negado. No STJ, o relator ministro Vilas Boscoeva entendeu que a decisão foi acertada. Ele ressaltou que a ausência de assinaturas não foi o único motivo para invalidar o documento. Também não houve a leitura e assinatura do testador na presença das testemunhas e nem mesmo foi observada a vontade da mulher de realizar o registro em cartório. Vítima de acidente de trânsito pode entrar na justiça contra a seguradora se a culpa do segurado já tiver sido comprovada. A decisão é dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admitiu a possibilidade de uma vítima de acidente de trânsito ajuizar a ação direta contra a seguradora do causador do dano, quando reconhecida na esfera administrativa a responsabilidade do motorista no acidente e quando parte da indenização já tiver sido paga. Houve um processo administrativo e naquele processo administrativo já se discutiu toda a dinâmica do acidente e já se concluiu pela culpa do segurado. Então não haveria mais a necessidade de se incluir o segurado no polo passivo da ação porque a dinâmica já tinha ficado já decidida e já toda ela sedimentada no processo administrativo. O motorista do utilitário reconheceu a culpa no acidente e acionou o seguro para cobrir os gastos da vítima com o conserto da moto. Mas o motociclista entrou na justiça contra a seguradora, alegando que não houve reembolso dos custos de despesas médicas e do tempo que ficou parado sem ir trabalhar. A justiça estadual entendeu que o motociclista não poderia mover uma ação diretamente contra a seguradora, pois essa não possui capacidade plena de defesa. A vítima recorreu e o caso veio parar no STJ. De acordo com o relator do processo no tribunal, ministro Vilas Boas Cueva, o recorrente pediu somente a complementação de pagamento do seguro e não o pagamento inicial. O magistrado destacou que, uma vez que a culpa do segurado já tinha sido identificada, a seguradora pode ser acionada na justiça direta e exclusivamente pela vítima, por não necessitar de defesa. Anulada a decisão, o processo volta para receber a tramitação natural admitida e a participação da seguradora no polo passivo para eles discutirem se aquilo agora que ele está pedindo, ele tem direito e a seguradora tem obrigação de pagar. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de condenar a editora Abril a pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais à família do ex-ministro Luiz Guchiquem, morto em 2013. De acordo com o processo, a revista Veja publicou em 2006 informações que o então ministro Luiz Guchiquem era chantageado por um empresário caso não tivesse pedidos atendidos pelo governo. O então ministro não foi ouvido pela reportagem. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que a jurisprudência do tribunal afasta a obrigação de indenizar quando a imprensa é sensata e investiga os fatos que deseja publicar. E o Superior Tribunal da Justiça autoriza novo inquérito para investigar o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria. O pedido do Ministério Público Federal é para investigar o suposto envolvimento do governador nos crimes de usura, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O ministro Raul Araújo afirmou que durante a investigação da polícia foi encontrado material que, segundo o Ministério Público, teria revelado indícios de outras práticas criminosas. Além de determinar a instauração de novo inquérito, o ministro Raul Araújo deferiu o pedido para a oitiva de servidores da Assembleia Legislativa do Estado, apontados pelo Ministério Público como integrantes de um esquema de corrupção. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau. Tchau.